Luiz Duarte, amigos ligados da marca do pênalti, o futebol candango em destaque, ontem o Gama pela Copa do Brasil recebeu na Serra do Lago em Lusiane a Ponte Preta, o Gama que saiu na frente, primeiro tempo, 8 minutos, gol do Daniel Alagoano mas em seguida levou o empate e depois a virada 2x1 para a Ponte Preta e o Gama ficou fora da próxima fase de 1 milhão e meio de reais já o Capital tem um jogo hoje contra o Samba Baia lá no Diogão, na cidade de Formosa, às 15h30, jogo da terceira rodada no final de semana, Sabadão 15h30, na Serra do Lago, teremos o clássico entre Brasiliense e Gama é isso, nós temos muito mais para você aqui na marca do pênalti